É bom sonhar e pelo brilho da coroa em seu olhar É lindo ver a realeza nova que eu te renascer Vencendo as barreiras da vida, seguindo viver Na mão do artista, fortalecendo essa corrente sem desanimar Com o amor do nosso povo, sempre a apoiar Comunidade guerreira, o senhor sou o valor com seu cabecito. Hoje é noite, noite de ar Bem mal olhado, em bruxaria Suprontou a pé de quem ama na alegria Comunidade guerreira, o senhor sou o valor Com seu cabecito. Hoje é noite, noite de ar Bem mal olhado em bruxaria Suprontou a pé de quem ama na alegria É tempo de mudança A esperança dessa vida Quem gostaria do nosso show E todos os carvideiros e guerreiros Artistas que dão brilho ao cacabal Regados e amados de amor Mas os herdeiros dançam atrás Essa tradição Amor de verão e golfinas E o alegria que tanto buscou Fatos marcaram a história Rezemos quem gosta A nossa vitória Obrigado a quem nos apoiou A nossa eterna reverência Singela e refleta de amor Meu coração É luz e poesia Criado por um sonho O dessa avenida Quem tem padrinho não morre vagão E se divide pra ser campeão Meu coração É luz e poesia Criado por um sonho O dessa avenida Quem tem padrinho não morre vagão E se divide pra ser campeão E a realeza vem mostrando O seu carnaval Aqui No Complexo Cultural do Porto Seco Ela que está com o enredo Quem tem padrinho não morre pagão Agora a harmonia e a bateria da escola Chegam próximas aqui da nossa cabine Eu acho que a realeza também vai colocar a bateria dentro do casulo E falando da comunidade Sempre o passista da academia de samba puro que é o Diego Hoje está vindo ali como integrante da harmonia musical da realeza No vídeo mais umas crianças Uma aula de criança E a banana feliz da vida na chuva Cheio de energia Mas a realeza está leve Se eu vi em 15 E eu estou vendo a escola leve A escola está brincando Assim como tema, né? É, exatamente Eles não estão dando bola pra chuva Eles estão brincando Aí se divertindo Essa alegoria aí retrata os padrinhos, né? O cisne do estado maior da Resting E o leão do imperador de samba E de lambuja já levaram o... Lambuja levaram o seu ladão ainda aqui Que é da imperadora do venda Inclusive se eu não estou vendo mal É um dos baluards temperadores do samba É um dos destaques do carro lá Que eu acho que trabalha no... É do patrimônio da imperadores A dona Verinha e o seu Adão, né? É O seu Adão é tão imperador de samba Que ele tem um carro Vermelho e branco E tem o símbolo do imperador orbitado Só pra não deixar passar em breve A gente tem os dois leões do império da zona norte Ao lado também, ó Tá muito bem apadrinhada É, os padrinhos ajudaram É, os padrinhos ajudaram Vamos combinar que são padrinhos de peso E com toda a bruxaria lá do morro É, ó, coisa boa Não, são padrinhos tão bons Que fez com que eles conseguissem brincar na avenida Sem ter um compromisso que os próprios padrinhos têm, né? E a Deise tá assistindo a nossa cobertura em casa Com toda a família E contou pra gente pela rede social Que ela adorou ver a Alexandra, a diretora de bateria Mostrando como as mulheres estão evoluindo no carnaval É importante a gente ressaltar, né? E aí, mano, eu digo é bom Apresentando o carro alegórico Só apresenta o leão, né? E deixa bem claro que eu tô aqui, mas eu sou daqui Eu tô aqui, mas eu sou daqui Ele mostra o leão Pra não deixar dúvida, né? Cuida do nosso leão, hein, Sando? Esse é um apaixonado pelo carnaval também O casal, né? Ele e a esposa são... 99% da vida deles, eu acho que eles passam dentro da Imperadora de Samba Tem que dar valor pra essas pessoas, né, Sil? Quando eu cheguei na Imperadora de Samba, eu comentei O primeiro comentário que eu fiz Quando... Primeira matéria que eu fiz de televisão Eles me perguntaram O que eu tinha sentido de diferente na Imperadora de Samba E colocar 800 pessoas contando histórias de carnaval Há 40 anos atrás Isso é história de carnaval E é normalmente em clubes E tem um poder... É caro o valor da janta, né? O pessoal paga, né? Pagam e participam E te contam as histórias E te relatam Eu ouço muita coisa Muita coisa da boca Aí em cima do carro alegórico A gente tá vendo, então A imagem do seu Adão Que vocês estavam comentando agora Ele que faz parte da história Da Imperadora de Samba E tá ali, ao lado Do leão da Imperadores Muito cariosamente apresentando o leão Pra toda a avenida E esse é o último carro alegórico Da Realeza Que mostra, então, os padrinhos Olha, eu não quero até exagerar Mas o seu Adão acho que tá ali Pra quando terminar o desfile Ele levar o leão de volta lá pra dentro do barracão Com medo de perder o leão Ninguém mexe Ninguém mexe no meu leão O ano passado Até o ano passado Ele era o nosso segurança Da portaria Da Imperadores Não entrava ninguém no barracão Ele é muito Muito competente Nos pais São seu canto de sintonia Hoje é noite, noite e dia Nem mal olhar Nem bruxaria Só cantou a pé de quem é Boa na área É tempo É tempo de mudança A esperança Desafia Quem gostou Eu não sou E todos Exemplos que endossam A nossa vitória Obrigado a quem nos apoiou A nossa eterna reverência Singela e refleta De amor Meu coração É luz e poesia Viado por ilusão Nessa avenida O que tem carinho Não pode pagar Me segue firme Enquanto a escola Está chegando aqui Na metade da avenida A comissão de frente Já está chegando Lá na dispersão Então iniciando O final Do desfile Da realeza Ela que é a última escola A se apresentar Pelo grupo de acesso Do carnaval de Porto Alegre Região metropolitana E também de TAPES E aí Vamos avaliar a realeza Como vocês viram Fez um desfile muito alegre E ele foi muito específico Porque assim Como eu falei no início Eles conseguiram brincar Que é uma angústia Que eles têm Falaram dos padrinhos Que sempre auxiliam E isso ficou muito claro Porque a gente conseguiu Identificar os padrinhos Conseguiu identificar Baluartes das escolas de samba Do qual eles dizem Que são apadrinhados Então foi muito solto Muito alegre A gente viu Do início ao fim A participação da comunidade Da Maria da Conceição De integrantes Da academia de samba puro Que esse ano Veio no grupo especial Então assim Eu acho que ela veio Para encerrar O carnaval de Porto Alegre De uma forma muito alegre Porque no fim A realeza ficou com esse compromisso De encerrar o carnaval 2014 E eu acredito Que ela tenha feito Um desfile muito bom A gente viu Mínimos problemas Assim E acredito Que ela seja Uma grande postulante Ao título de campeã Do grupo de acesso Eu vi um carnaval Leve Tranquilo Sem compromisso Realmente A realeza chegou Num ponto Sem compromisso De estar fazendo Malabarística É brincar o carnaval Então é exatamente Que esse propósito Está cumprindo E de debochar De si mesmo Eu particularmente Gostei muito E também acho Que é uma grande Grande candidata Ao título Aqui do acesso Essa parte De brincar o carnaval É característica Do povo do morro A gente disse Do sambista Do malandro E a realeza Soube usar Explorar Essa parte Com esse enredo Eles aproveitaram A situação Acho que beneficiou eles Com certeza E com certeza É uma candidata Ao título Aí o ano que vem A gente pode ter As duas escolas Do morro No grupo A Seria bem legal A Sambapura Teve vários acidentes No desfile Do grupo especial Com 12 pontos Regulamentares Com certeza É uma das candidatas A ser rebaixada Ao grupo A A realeza subindo Vão se defrontar A duas escolas Do morro Inclusive agora Eu estava vendo Estava mostrando Uma última imagem Do carro alegórico Que também é representante Do estado maior Da restinga Que é o Jorge Também trabalhou Muitos anos Dentro do estado maior E vem representando A restinga Ali no carro Das madrinhas E padrinhos Da realeza João Vicente João Vicente Você está aí Na dispersão E o que está acontecendo Milton Chegando ao final Carnaval 2014 A realeza Já está cruzando A linha de chegada Já foi o carro Abre alas E também A comissão de frente A coreógrafa Da comissão Está aqui ao meu lado A Vanessa Primeira vez que ela é a coreógrafa Da comissão Na realeza Uma responsabilidade Inclusive De encerrar o carnaval Desse ano Sim É uma grande responsabilidade Mas esse trabalho Foi feito com muito prazer E respeito Pela comunidade A comissão de frente Representou a realeza Voltando ao carnaval Com rainhas Trazendo a beleza E graça Para o carnaval Bom Vem para ficar A realeza Com a força Dos padrinhos Com certeza Veio para vencer O carnaval E subir para o próximo grupo Maravilha Obrigado Boa sorte Milton O pessoal está aqui Eu vou ver se eu falo Em instantes Com mais alguém A gente está encerrando o carnaval